A música não para que no programa eu estou falando pouco, principalmente quando a música é boa. Mostra aqui, minha mão, mostra aqui, CDzão aí, ó. Aqui, no meu amigo, Tonho do Samba. O homem é bom, o homem toca e canta samba de gafeira, brega, né Tonho? E com vocês, a partir de agora, aquele bregãozão pesado, Tonho do Samba. Para você que não gosta de beber, né Tonho? Tonho do Samba. Eu não condeno pra ninguém do teu ciúme Do teu ciúme, com certeza, é porque sabe amar Quem tem ciúme, teu amor eu não permito E vem de alguém, vem alguém me censurar Tem o ciúme da mulher que me pertence Sigo os teus passos todo dia e toda hora Quando ela chora, me deixa contrariado Enciumado, muito irritado O meu desejo é viver junto a ela Eu não permito que outro homem olhe pra ela Quando ela põe teu lindo rosto na janela Nem o ciúme, fico por ela Eu não condeno pra ninguém do teu ciúme Do teu ciúme, com certeza, é porque sabe amar Quem tem ciúme, tem o teu amor eu não permito E quem tem alguém, vem alguém me censurar Tem o ciúme da mulher que me pertence Sigo os teus passos todo dia e toda hora Quando ela põe teu amor eu não permito Quando ela põe teu lindo rosto na janela Quando ela põe teu lindo rosto na janela Tem o ciúme, fico por ela O meu desejo é viver junto a ela Eu não permito que outro homem olhe pra ela Quando ela põe teu lindo rosto na janela Quando ela põe teu lindo rosto na janela Nem o ciúme, fico por ela Eita Mais um sucesso, tô indo samba Ô benzinho Encontrei-me com ela Sentada na mesa de um cabaré Eixa! Sem nome, sem fama Eu a convidei pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor Que pra ela lhe dei Hoje vivo com ela E seu sofrimento acabou de uma vez O meu sofrimento acabou de uma vez Porque ela entendeu E no decorrer O seu passado só espinho colheu Quantos amores passaram No seu camarim da recordação Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Encontrei-me com ela Encontrei-me com ela Sentada na mesa de um cabaré Sem nome, sem fama Sem nome, sem fama Eu a convidei pra ser minha mulher Ela aceitou todo o meu grande amor Que pra ela lhe dei Hoje vivo com ela E meu sofrimento acabou de uma vez O seu sofrimento acabou de uma vez Porque ela entendeu E no decorrer O seu passado só espinho colheu Quantos amores passaram No seu camarim da recordação Sensacional Pra falar a verdade Com sinceridade Foi tudo ilusão Sensacional! Tá indo samba! Muito bem Rapaz, essas músicas Duas aí Era do Abelio e Paris, né? Será se eu acertei ou não? Luizito Gema Luizito Gema Rapaz, e a outra? Todas duas? Todas duas Todas duas? Todas duas Luizito Gema Conheço Eu quando eu vendia disco Lá na Na Guilherme Rocha Que eu era vendedor Era camelô 1977, 78, 79 Eu era vendedor de disco Na Guilherme de Rocha Com Barão do Rio Branco Eu levei tanta carreira Do rapa, meu amigo Não é brincadeira, não, viu? Aí eu namorava Não namorava, não Aí eu Parcarava com as meninas Na escola Onde é que tu trabalha? Eu digo Não, eu não faço nada não Eu sou vagabundo Eu vivo só em casa Estudando Aí é verdade mesmo Lá Aí tinha Luizito Gema É Quem mais? O Genival Santos É Lino Julião É Roberto Miller Eu conheci Eu vi lá Passando em frente Luiz Gonzaga Entendeu? Sidney Magal Entendeu? Quem mais? Fernando Lelis Baltazar Roberto Carlos Rapaz, foi bom demais Naquela época, viu? Época muito boa Mas muito boa mesmo Eu prefiro hoje Porque eu passava muita fome Entendeu? A negra pensava que era mentira Eu era bem magra Sabe quantos quilos eu pesava? 57 quilos Eu fui para Alagoas Visitar minha irmã Quando eu voltei Eu voltei mais ou menos Uns 80 quilos Aí minha mulher Trabalhava na Pernambucana Olhou para mim e disse assim Não, não é o mesmo Que eu vou mandar ir para Alagoas Não é o mesmo Está totalmente diferente Não? Namorar com gosto Não quer não É, meu filho A vida não é fácil Mas é difícil para quem é mole Não é não? E aí? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Fico feliz Por mais um convite seu aqui Cláudio Rocha Já está com saudade de você Você só traz música boa Muito feliz Muito feliz Eu gravei esse disco de brega Eu tinha vontade Um dia gravar um disco de brega Eu peguei nesse disco Eu botei Lino e Julião Botei Lino e Julio e Gema Botei Sabatião do Rojão Sabatião do Rojão Mais uma Mais uma Mais uma Aquela música assim Vai cantar um pedacinho Vai Agora você pegou Agora peguei Pegou Mas ele conhece Ele conhece que ele gravou Ele conhece Mas vamos Telefone de contato Se alguém quiser fazer contato com você Cobra não Que você é o cara rico Não deve a ninguém Cara rico Nós somos ricos Eu sou Eu sou Eu sou rico Tenho muita saúde Paz 85 988 26 60 87 Vamos repetir Vamos repetir Devagarzinho Você fala devagarzinho Vamos repetir Que o telefone está passando aqui embaixo Vai Está passando aqui embaixo Vai lá Vai lá 85 988 26 60 87 Tu está Tu está Tu está rendendo Tu está rendendo quem é Do telefone Você é palhaçada Você é palhaçada do Gleito Do Ivan Do Cadmus Marca de microfone E Lulu agora Lulu aqui Viu É né Agora vou dizer o seguinte Mas está passando aqui embaixo mesmo O número Isso aí Está passando embaixo Do começo até o fim A sua música Você tem algum alô especial para mandar? Tenho rapaz Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus A nosso pai Serencial E as pessoas que gostam do meu trabalho Que me contratam A você principalmente Que faz o convite para me estar aqui Nessa emissão de televisão Muito boa Muito maravilhosa De muita audiência Que é a TV Metópolis E seu programa é Cláudio Hoje eu não vivo mais Abraço Abraço para o Aderbal Júnior Deus lhe proteja Seu pai Mora nos nossos corações Até hoje Até hoje Então ele Que me liberou A minha vinda Também se não liberasse Tem as pessoas Tem uma coisa Se você não liberasse Para ele vir Você sabe o que ia acontecer Ele não tinha vindo Pronto É verdade É verdade Tem as pessoas lá Que fazem os serviços Manda matar os bichinhos Os animais Para a gente comer Tem o nosso amigo Irapuã Tem o Tonhão Tonhão É o nosso amigo Tonhão Tem o patrão O patrão O nosso Paraíba O nosso Paraíba O nosso paraíba O patrão O que mais? É o paraibano conhecido Paraibano conhecido Ô meu querido Eu agora queria Dois sambas De gafeira Né E eu queria que você Oferecesse essa música A meu chefe Posse Doni Peixoto Ô rapaz Posse Doni Vai pra você Meu querido Você é uma pessoa Muito maravilhosa Que mora nos nossos corações Até hoje Né Tá com a gente E essa sessão Vai pra você Pronto Dois sucessos De samba de gafeira Meu amigo Tonhão Do samba Para o posse Doni Peixoto Esse é Tonhão Do samba Do avó de ouro Duvido que o mundo Moderno me entenda Que meus amigos Queiram dar perdão Se um dia eu voltar Pra viver com ela Depois de uma grande Piel traição De tanto falar Dessa nossa união Duvido que o mundo Moderno me entenda Que meus amigos Queiram dar perdão Se um dia eu voltar Pra viver com ela Depois de uma grande Piel traição A boca do mundo Não vai mais parar De tanto falar Dessa nossa união Desejo a você Um futuro brilhante Embora sabendo Que vai de pedra Enquanto é bebendo Sopreendo e chorando Também defiando Na mesa de um bar Por questão de honra Já não lhe quero mais Mas procura paz Nesta vida Se a pregressa Não há mais ciúme No meu peito ferido Não tô mais ouvindo As suas promessas Esse é Toninho do samba O bocó de ouro Duvido que o mundo Moderno me entenda Que meus amigos Queiram dar perdão Se um dia eu voltar Pra viver com ela Depois de uma grande Piel traição A boca do mundo Não vai mais parar De tanto falar Dessa nossa união Desejo a você Um futuro brilhante Embora sabendo Que vai de pedra Enquanto é bebendo Sopreendo e chorando Também defiando Na mesa de um bar Por questão de honra Já não lhe quero mais Mas procura paz Nesta vida A pregressa Não há mais ciúme No meu peito ferido Não dou mais ouvido As suas promessas Sanfona do povo Esse é Toninho do samba O bocó de ouro Estava na mesa de um bar Bebendo com meus amigos Me despedi e fui embora Para aumentar meu castigo Quando no meio da rua Por mim ela passa Com ironia ela disse Lá vai o cachaça Junto de qualquer amigo Nem sequer desfaça Foi ela que viveu comigo E foi minha desgraça Se passa a noite nos pares Nada mais me importa É que apesar dos pesares Ela pra mim já é monta Quando recressa meu quarto A solidão me abraça E vem de beijar seu retrato Bebo mais uma cachaça Quando recressa meu quarto A solidão me abraça E vem de beijar seu retrato Bebo mais uma cachaça Esse é Toninho do samba O bocó de ouro Estava na mesa de um bar E vem de beijar seu retrato Bebendo com meus amigos Me despedi e fui embora Para aumentar meu castigo Quando no meio da rua Por mim ela passa Com ironia ela disse Lá vai o cachaça Junto de qualquer amigo Nem sequer desfaça Foi ela que viveu comigo E por minha desgraça Se passa a noite nos pares Nada mais me importa É que apesar dos pesares Ela pra mim já é monta Quando recressa meu quarto A solidão me abraça E vem de beijar seu retrato Bebo mais uma cachaça Quando recressa meu quarto A solidão me abraça E vem de beijar seu retrato Bebo mais uma cachaça innen A solidão me Anders E vem de beijar seu retrato